Luz! É o Freixo! Luz! É o Freixo! Luz! É o Freixo! Tô lento, tô lento! Vamos ganhar, vamos ganhar! Vamos botar em você, cara! Obrigado! Prazer, você tá aqui no meu... Prazer, Greg, a gente vai continuar lutando. Ajuda aí! Vamos ganhar! Estive na praça do Gari ontem, piedade, conversando com a categoria. Não, não, obrigado, eu tenho que ir pra guerra aí. Cadê minha esposa? Tudo bem com a senhora? Saúde! Igual isso aqui é adesivo, você pode botar na agenda, no caderno. Eu adoro futebol, eu adoro essas camisas retrô, né? Tem o do América, Bangu, Penharol... Tudo bem? Tirar uma bota aqui? Vamos ganhar ou não vamos? Vamos, que eu sei que tem. Então, você é agente comunitário, não é agente de endemia, não, né? Não, eu sou agente comunitário. Você tá na O.E.S. Tá na O.E.S. Então, a gente quer efetivar vocês. Bom trabalho aqui, vocês. Ok, obrigado! Valeu! Ajuda a Jota agora. Valeu! Valeu! É um prazer. Tudo bem? Dá uma lida, veja o que você acha. Calçadão de Bangu, a receptividade sensacional, a campanha tá muito forte na Zona Oeste, na Zona Norte, Leopoldina, Zona Sul, todos os lugares. É reta final. Falta pouco tempo, a gente tá quase no segundo turno. Depende de você pra gente mudar a história dessa cidade. Tchau! 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 Tchau!